Música Pai do Senhor, crianças! Eu sou a tia Deise e peço a Deus que todos vocês estejam bem. A tia vai falar a respeito da lição 2 da revista maternal da escola bíblica dominical, que tem como tema, vamos orar? A nossa história bíblica se encontra no livro de Salmos 51, dos versos 1 ao 19. E o título da nossa lição é Quando eu oro, o Papai do Céu me perdoa. Orar, crianças, é falar com Deus. E perdoar é desculpar. Crianças, quando nós nos sujamos, o que a gente faz para nós ficarmos limpos? Ah, nós tomamos um banho bem gostoso e assim toda a sujeira vai embora. Não é verdade? Olha, como nós ficamos limpinhos. Mas, e quando nós sujamos o nosso coração? Sabe o que suja o nosso coração? O pecado. O pecado é tudo de errado que nós fazemos. Como brigar com o amigo, falar palavras feias, Desobedecer a mamãe, o papai, ver o que nós não devemos assistir. Tudo isso deixa o nosso coração assim, sujo, machucado e triste. Ah, mas quando nós nos arrependemos, ou seja, deixamos de praticar aquelas coisas erradas que desagradam a Deus, Sabe o que nós devemos fazer? Contar tudo ao Papai do Céu que nós fizemos e pedir perdão a Ele, pedir desculpa a Deus pelos nossos erros. E o Senhor, que nos ama muito e quer que um dia nós moremos no céu com Ele, Ele vem, nos perdoa e olha o que Ele faz com o nosso coração. Deixa Ele assim, limpinho e feliz. Na Bíblia, na carta de 1 João, capítulo 1, versículo 9, está escrito, Ele perdoará os nossos pecados. Quem nos perdoará? Deus. Deus, quando nós nos arrependemos, Ele nos limpa de todo pecado, Ele nos perdoa. Então, agora, vamos repetir o versículo com a tia? Ele perdoará... Ele perdoará... Os nossos pecados... Os nossos pecados... 1 João... 1 João... Capítulo 1... Capítulo 1... Versículo 9... Versículo 9... Amém... Amém... Nessa figura, a menina arrasou o vaso e está tentando escondê-lo atrás de uns livros. Mas nós não devemos fazer isso. Deus vê todas as coisas e Ele fica triste quando nós tentamos esconder algo da mamãe e do papai. Nós devemos falar sempre a verdade e pedir perdão, desculpa pelos nossos erros Esse daqui é o rei Davi Deus, ele amava muito a Davi, assim como ele ama a você e a mim Mas teve um dia que o rei Davi fez uma coisa muito errada Mas ele não contou pra ninguém Mas Deus, que vê todas as coisas, sabia o que o rei Davi tinha feito que o desagradava Depois de um tempinho, o rei Davi ficou com muita vergonha Ele ficou envergonhado por ele ter feito aquelas coisas que desagradavam ao papai do céu Então, ele contou tudo pra Deus e pediu perdão ao Senhor por aquilo que ele tinha feito E pediu a Deus que limpasse o coração dele dos pecados que ele tinha cometido O rei Davi também escreveu um salmo, uma canção pedindo ao papai do céu que o perdoasse E esse salmo está aqui na nossa bíblia, é o salmo 51 Nele, Davi escreveu assim Senhor, eu sei que eu errei, que eu fiz coisas que desagradaram a ti Mas me perdoa, limpa o meu coração, torna-o puro novamente Para que eu possa falar do teu amor às outras pessoas Que bonita essa oração de Davi, não é verdade? O papai do céu ficou muito feliz ao ver que o rei Davi estava realmente arrependido E o perdoou Agora, vamos fazer uma oração com a tia Pedindo a Deus que limpe o nosso coração dos nossos pecados Assim como fez o rei Davi Então, feche os seus olhinhos e repete comigo Papai do céu Papai do céu Eu te agradeço Eu te agradeço Pelo teu grande amor Pelo teu grande amor Senhor Senhor Perdoa Perdoa Os meus pecados Os meus pecados Os meus erros Os meus erros Limpa o meu coração Limpa o meu coração E vem morar nele E vem morar nele Eu te amo, Senhor Eu te amo, Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Amém O sabão O sabão Lava o meu rostinho Lava o meu pezinho Lava as minhas mãos Mas Jesus Pra me deixar limpinho Quer lavar meu coração Quando mal Quando mal Faz uma manchinha Eu sei muito bem Quem pode me limpar É Jesus Eu não escondo nada Tudo ele pode apagar Tudo ele pode apagar Tudo ele pode apagar Crianças Agora eu tenho um trabalhinho pra vocês Fazer o desenho de dois corações Um do coração que não se arrepende Que não pede perdão Sujo, machucado e triste E daquele coração E daquele coração Que pede perdão Que se arrepende Que fala com o papai do céu Um coração Um coração limpinho E feliz Ok? Depois vocês batam uma foto do trabalhinho de vocês E manda pra tia Um beijo Que Deus abençoe muito vocês E até uma próxima oportunidade